E voltamos a falar dos acidentes na capital. Aqui em Cuiabá, um veículo capotou no viaduto do Tijucal, em Cuiabá, após a roda traseira do carro se soltar. Por sorte, o motorista teve apenas ferimentos leves, como conta agora o repórter Disney de Paula. Você comigo aqui na tela, por favor, roda! O carro acabou capotando a cerca de 100 metros aqui do local onde a roda acabou saindo. E nesse momento ali o carro está sendo retirado. A polícia militar faz o controle do trânsito nesse local para evitar que outros acidentes aconteçam. No estado do mecânico Douglas Almeida, ele saiu apenas com um ferimento no supercílio. O motorista que vinha logo atrás contou para a nossa equipe de reportagem como foi o acidente. Ele vinha trafegando na pista mais rápida, na minha frente, e a roda dele caiu. Eu não sei se soltou o parafuso ou alguma coisa. Ele perdeu o controle e rodopiou. Na hora que ele rodou, ele bateu na mureta aqui e já capotou. Na minha frente, assim. Por pouco não aconteceu outros acidentes? Foi por pouco, porque tinha muito carro um próximo do outro. Conversamos também com o motorista Douglas Almeida. Ele contou que faz tempo que ele teria trocado a roda do veículo e não sabe ainda o que aconteceu para causar esse acidente. Você estava sentindo o bairro centro aqui? Isso, no centro. E aí, como é que foi? Qual foi o momento que você sentiu que perdeu o controle aí? A partir do momento que a roda saiu, eu não tive mais reação nenhuma. Não conseguiu controlar mais o carro? Nada. Eu tentei mais sim, mas tinha um carro de frente, aí eu fiquei com medo. Só tentei se contralizar ali reto para me bater no carro da frente, mas aí o carro não morreu, né? Aí eu bati na barriga, sozinho. Com imagens de Itacimeirel e apoio técnico de Mirandinha, Disney de Paula para o Cadeia Neles. Tchau. Tchau.